Hoje eu vim até a Beverly Hills Perfumes por dois motivos. Primeiro, por duas coisas. A gente vai falar de maquiagem, vai falar de uma novidade. Vamos primeiro começar pela maquiagem. É uma coisa impressionante, porque olha só, vem aqui, Lelê. Cresceu, cresceu, deu cria. Deu cria, maquiagem, deu cria aqui na Beverly Hills, é uma coisa impressionante. Como é que faz? Quando o cliente chega aqui, a opção é impressionante, eles ficam tudo em dúvida. Com certeza, mas a gente dá uma ajudinha a escolher a melhor maquiagem para ficar melhor no rosto da pessoa. Então tem diferença essas caixinhas? Tem diferença? Tem, tem diferença. Aqui os estojos, esse por exemplo é um estojo com 180 sombras. Nossa, é muita coisa. Tem de 180, tem de 110, tem de 72 sombras. Então, por exemplo, um profissional, isso aqui é ótimo para um profissional. Eles gostam, tem muito maquiadora aqui, maquiadora, né? Vem para comprar só a palheta, né? Que eles chamam, né? As sombras. Aí tem a pessoa que quer dar de presente um estojo, quer dar um presente. A gente já conselha para dar um estojinho. Até 30 reais um presente excelente. Esse é 22 reais. O que mais? O que mais? Se ela quiser... Aí tem, tem as cores, né? Cores do verão, bem... Agora o pink, né? Que está se usando muito. Bem forte, né? O sonho verde, de terra. Tem também, depois para o inverno, outros tons mais sombrios também. Também dá para usar. Ah, essa também é só sombra. Também é esse estojinho aqui também só sombra. Se não me engano são 110 sombras esse aqui. Estojinho também pequenininho de bolsa. A pessoa também coloca na bolsa. E todos eles vão fechando assim, ó. Fica uma graça. Lindo. Sai demais para presente de aniversário de 15 anos também. Esse aqui é quanto? Esse também é 20 e pouco também. Não chega a 30 reais. Menos de 30 reais você compra um presente para a pessoa. Esses aqui que vão abrir que nem bolo, que não dá fome, né? Esse aqui parece um olhinho. Nossa, olha esse aqui. E aí, esse aqui já vem com blush junto, né? Esse já vem com blush, com sombra. Olha, a sombra já para o inverno, né? Ah, então vem a palheta verão, palheta inverno. Essa, esse, olha esse amarelo, né? Esse é bem verão e esse é mais inverno. Olha o dourado aqui. E aí já vem com blush. Já vem com a máscara de cílios. Ah, esse já vem com tudo. Tem alguns que já vem com máscara, com lápis. Com lápis esses aqui já vem. Para os olhos. E aí, é... Efeito lápis de cor. Tem que começar a dica de maquiagem aqui, viu? Nego, eu já estive até pensando, eu ia chamar um profissional para ensinar a fazer uma maquiagem. Para usar os... Uma maquiagem, porque muitas pessoas gostam, mas não sabem fazer. Então, assim, cresceu. E sabe por que cresceu tanto maquiagem? E também porque cresce e diminui o preço. Porque aqui é assim, aumenta a opção e vai diminuindo o preço. Porque vocês vão direto na ponte, né? Não, nós compramos direto da importadora. Essa aqui é a marca Luizance. Esse Luizance, ele já está no mercado há mais de 10 anos. Só que ele... Também aos poucos, como tudo... Todo mundo começa de baixo. Então, primeiro ele começou com batom. Depois vai para a máscara de cílios. E agora, eles estão investindo muito, o quê? Nos estojos completos de maquiagem. Então, são os estojos mais sofisticados. Que eles querem fazer uma competição até mesmo com as importadoras europeias. Para poder, o consumidor aqui no Brasil, poder comprar um produto de qualidade. Porque é muito difícil. Nunca vi alguém dar alergia. Ela não diz que é hipoalérgica. Mas também não dá alergia. Assim, só se a pessoa tiver... Já nem usa maquiagem. E tem umas que não podem passar esmalha. Mas aí a gente pode deixar também fazer o teste na pessoa. Para a pessoa ver quando tem problema. Mas não tem problema, porque ela é muito boa. De primeira qualidade. Então, eles estão no Brasil investindo forte. Para poder competir com marcas consagradas. Givenchy, Dior, Lancome, que já tem a maquiagem. E aí, eu falei que a gente ia falar de novidade. Porque tem Shakira aqui. Ela chega no Brasil por esses dias, né? Para dar show. É, vai ter um show em São Paulo. E esse é a primeira fragrância de Shakira. Tem até o S simbolizando, né? O S de Shakira. O S de Shakira tem uma delícia. Que é bem daquele estilo que eu gosto. É, ele é um cítrico com um ambar amadeirado. É, ele tem esse jeito. E ele é super bonito também, né? Ele tem canela. E você sabe que canela é atrativo. É, então é por isso que eu gostei. É, todo perfume com canela. Uma delícia. Tudo eu gosto de tudo. É, muito bom. Tem uma fixação excelente. E o interessante é que o perfumista do Shakira é o mesmo do Antônio Bandeiras e de Carolina Herrera. Que é o Antônio Puig. Que é uma coisa importante quando a gente fala em perfumista, né? Quando fala em fragrância, em fixação, em perfume que agrada. Tem que ver quem está por trás. Quem assina o perfume. Antônio Puig é conhecido hoje como um dos melhores perfumistas. Porque a linha inteira de Carolina Herrera ele que assina. A linha de Antônio Bandeiras, que tem Diávolo. Agora tem o mais novo, que seria o The Secret. E agora o último, Shakira. E olha, o mais importante de tudo. Porque, lógico, o perfume é gostoso. A gente quer estar cheirosa. Sempre falo que o perfume, pra mim, é acessório. É indispensável. Que nem usa calcinha, usa perfume. E a gente... Agora o importante é saber a procedência. Comprar no lugar que tem a procedência. Então, todos os perfumes aqui na Beverly Hills, eles têm o selo de qualidade. É, o selo da D-Pack. Inclusive, a D-Pack, que seria esse selo holográfico, ele agora estão fazendo uma campanha pra sinalizar nas lojas que são conveniadas a D-Pack. É, porque perfume é um investimento, né? E a gente não quer ter alergia, a gente não quer rasgar dinheiro. Se não tiver o selo, se você for a algum lugar e não tiver o selo, não é original. Porque todas as importadoras estão trabalhando com a D-Pack. Porque falsificar, a gente sabe que é fácil, né? Então, vem no lugar certo. As pessoas perguntam, ah, mas lá é mais barato na Beverly Hills. Eles compram em quantidade, eles já estão fortes no mercado. São três lojas. Uma aqui na Pátio Poranga, onde a gente tá. Aí tem no supermercado Extra, lá embaixo. E também no Brisa Mar. No Brisa Mar, no segundo piso, no piso principal. Maquiagem, cremes, perfumes, tudo aqui pra ficar cheirosa, brisa, gostosa. Exclusivos também, né? E tem coisas que vocês não vão achar mesmo em nenhum lugar. Você não acha, só aqui. Só aqui na Beverly Hills. The pressure's on, you feel it But you got it all, believe it When you fog it up, oh, oh And if you fog it up, eh, eh Cause this is Africa